Oi, 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 balança pra cá! Campo Bahia. O hotel oficial da seleção de futebol alemã no Brasil está pronto. Há tempo para a chegada do primeiro hóspede, a equipe nacional. Os últimos preparativos foram concluídos. Eu nunca tive a preocupação de não conseguirmos concluir tudo a tempo, embora fosse uma programação apertada. Esse é um projeto do nosso coração desde o início. Portanto, colocamos muita energia nele. Muitas pessoas ajudando, pessoas esforçadas ao nosso lado. Clima agradável diretamente na costa brasileira. 14 casas decoradas com estilo, um espaçoso salão aberto do centro e uma piscina com exclusivo bar da Copa do Mundo estão à espera dos hóspedes. A inspiração veio através dos maravilhosos artesãos e dos materiais que podem ser encontrados aqui. Primeiro, me sentei no carro e saí em viagem. Então, percorri todos os comércios e encontrei maravilhosos produtores de cestas que colocaram minhas ideias em prática de maneira fantástica. Nós desenvolvemos algo em conjunto, por exemplo, com a marceneira, que também é uma artista. Ela fez cada guarda-roupa de maneira que cada um fosse único e ela também pintou tudo à mão. À espera dos hóspedes, há um maravilhoso e descontraído ambiente em um ótimo resort natural. Catch your dream. O espírito do Campo Bahia é sentido em cada casa. Móveis e objetos que foram criados à mão, arte indígena e novos clássicos brasileiros se misturam neste ambiente único e criam uma atmosfera incomparável. Campo Bahia, o exclusivo resort natural, é também ponto de encontro intercultural. Sete artistas brasileiros e sete artistas alemães foram convidados a criar, para as casas e para a completa área, obras que lidam com questões de identidades culturais e sociais. Nesta região repleta de história, mesmo a população indígena nativa já fazia arte na forma de pinturas e esculturas. A arte vai ser lúdica e também vai acabar um pouco com a rotina diária. Com a internacionalmente renomada Achenbach Art Consulting, de Helge Achenbach, foi criado, no Campo Bahia, um projeto de arte sustentável, que ainda impressionará muitos futuros hóspedes e visitantes. Há poucos minutos de distância do acampamento base dos alemães, está o campo de treinamento, cuidadosamente planejado, sob a direção do especialista alemão em gramados, Reinhard Ernst. Basicamente, os estádios são criados ao redor do mundo em uma orientação norte-sul. Pelo menos a tentativa é de construí-los assim. E eles também estão desta maneira aqui no Brasil. Quando se joga no Recife ou em Salvador às 13 horas, a equipe deve ter a sensação de como é no estádio às 13 horas e não correr na direção errada. Esse é um pequeno detalhe, mas é muito importante para que se tenha a posição do sol exatamente como ela é. Uma mistura especial de sementes de grama mais resistente foi plantada para atender às condições climáticas especiais no Brasil, permitindo constantemente à equipe as melhores condições de treino. A expectativa pela chegada dos alemães já é enorme aqui. Durante o torneio, este entusiasmo pela seleção alemã também será sentido, igualmente em razão da videoescultura exclusiva, o bar Copa do Mundo de Klaus Föttinger e Andreas Gursky. Os monitores que estão no bar, onde pode-se ver cerca de 5 mil fotos históricas da Copa do Mundo, receberão imagens feitas pelos smartphones dos jogadores e, assim, podem formar o seu próprio bar em tempo real. Através da página de fãs da Federação Alemã de Futebol, serão enviadas para nós por dia as 50 fotos mais curtidas pelos fãs e, em seguida, estas serão postadas em seus nomes, na esperança de ampliar a obra de arte e contribuir para o bom humor da nossa equipe. O lindo Campo Bahia está pronto a tempo. Agora é só cruzar os dedos para o time jogar bem.